Lúcio, primeiramente boa noite para você. Boa noite. Inicio a primeira pergunta querendo a sua opinião com relação a esse empate por 0x0. Bem, boa noite. Primeiro, lógico, a gente queria ganhar o jogo aqui e se vocês perceberem durante o jogo eu mudei o sistema três vezes, a gente se expôs realmente porque a gente sabia que esses três pontos para nós eram muito importantes, então por isso a gente se expôs bastante. Então no primeiro tempo a gente entrou com uma formação colocando o Léo para trás, um sistema que a gente não tinha usado ainda e era uma forma de a gente surpreender o adversário que encaixava a marcação nos nossos médios e surtiu efeito, a gente teve dois, três lances de situação real de gol a gente acabou perdendo os gols, depois a gente voltou para o nosso 4-3-3, a gente acabou ficando um pouco exposto voltou para o 4-3-3, estabilizou novamente, mas acho que a gente competiu pouco, a gente se cobrou dentro do vestiário competiu muito pouco dos 20 minutos em diante do primeiro tempo. No intervalo a gente conversou novamente, mudamos novamente o sistema, fizemos alguns ajustes no mesmo no 4-3-3, crescemos um pouco e no final a gente mudou novamente com dois centroavantes, terminamos com dois meias e dois extremos, realmente a gente se arriscou bastante, tivemos as chances para fazer o gol, infelizmente não aconteceu. Nos deixa chateados, mas não desanimados, porque a gente sabe que a gente tem ainda chances de conseguir o acesso, os atletas ficaram bem indignados, se cobrando bastante, todos nós estamos dessa mesma forma e vamos trabalhar durante toda a semana para ir buscar a vitória lá. Búlcio, boa noite, dois jogos já com ABC, dois empates aqui no estádio do Barradão, já tem uma mostragem, acredito que grande, para saber quais são os pontos positivos e os pontos que dá para atacar com relação a esse time. O que você tirou exatamente desses dois jogos agora que tem de amostragem para o compromisso fora de casa? Bem, a gente sabe que sempre cada jogo é uma história, então a gente desenhou situações que a gente explorou durante o segundo jogo, a gente teve as chances realmente que a gente, abrindo com três, espetando mais os laterais, trazendo o Honório com característica de meia, então por isso que a gente também fez esse sistema, também para facilitar para ele conseguir jogar por dentro, ele, Dudu, Dionísio, a gente povoar um pouco mais esse meio e com os laterais dando um pouquinho mais de amplitude, empurrando a linha deles para trás. Foi, aconteceu, os primeiros 15, 20 minutos a gente conseguiu fazer o sistema funcionar, tivemos as chances de fazer os gols, infelizmente não aconteceu. Depois ajustamos novamente o sistema para um 4-3-3, voltamos com o Honório para a beirada, mesmo o Honório flutuando, tendo situações de receber essa bola, ter as infiltrações, e no final a gente foi para um 4-2-4, trazendo o Dudu, trazendo o Dionísio, e aí com dois centroavantes a gente conseguiu ali pelo menos duas, três bolas ali, acho que uma com o Ítalo, uma com o próprio Rodrigão, infelizmente não aconteceu. E agora é trabalhar, lógico, como você falou, explorar o que eles têm de dificuldades, tentar neutralizar o que eles têm de fator que possa nos agredir, eles vão ter lá o torcedor, vão ter toda uma atmosfera, e a gente tem que ser inteligente para fazer um grande jogo, para a gente trazer os três pontos. Boa noite, é um resultado amargo, complicado, e eu queria que você falasse sobre uma atuação individual do Rafinha, que o torcedor tem muita fé, gosta muito dele, mas que após a lesão, vem num decréscimo talvez, acho que técnico talvez, queria que você falasse, há algum problema com esse jogador especial? Bem, hoje no início do jogo o Rafinha sentiu um pouco, uma perna um pouco mais pesada, pesou um pouco, tanto que a gente depois fez a substituição, mas ele se dedicou, correu, lutou, como tem feito em todos os treinamentos, em todos os jogos, é um grande atleta, nos ajudou muito e vai continuar nos ajudando. Então acho que é momento de a gente se juntar, ver onde a gente errou, onde a gente pode explorar mais, a competição continua, é totalmente possível, e vamos trabalhar muito durante a semana para ir buscar lá. Bruce, há a mudança inicial do Honório no lugar do Luíde, queria que você comentasse sobre isso, o que você pensou em fazer essa mudança, começar com o Honório no lugar do Luíde? Ele agradou? Sim, acho que o Honório fez um grande jogo, a ideia realmente é que nesses momentos que a gente abria com três, o Honório flutuasse mais por dentro como meia, então ter ele, o Dudu mais por dentro, e mesmo quando ele estivesse como extremo, ele flutuar mais para dentro, para a gente ter um homem a mais, já que a equipe do ABC encaixa a marcação individual, você pode ver ali que o Dudu, o Dionísio, estava tudo com marcações individuais, então ter o Honório para flutuar mais por dentro, ter um pouquinho mais dessa bola, fazer esses encaixes, então funcionou, a gente teve as oportunidades, e agora trabalhar, se dedicar para a gente ser mais letal. Bruce, boa noite, o Vitória se movimentou bastante ali no ataque, no primeiro tempo, principalmente com o Trelles, no segundo tempo você fez a substituição, tirou o Trelles e colocou o Rodrigão, o Trelles cansou, foi uma opção técnica apenas, o que foi que aconteceu? Bem, a gente mudou a característica, essa bola estava passando mais dentro da área, então a gente colocou dois centro-avantes ali, que tem mais esse posicionamento, no caso o Rodrigão, o Dinei, e aconteceu, o Rodrigão teve uma bola ali, o Dinei estava fazendo as raspagens de bola, a gente estava tendo um jogo mais de bola na área, e o Trelles é um jogador mais de bola no pé, de mais bola no espaço, então acabou que eles já não estavam jogando mais em transição, eles já estavam com a linha totalmente baixa, então acabou que a gente precisava de centro-avantes mais de área. João, infelizmente aconteceu uma situação com as organizadas, o que é que você pode falar sobre isso? Infelizmente não é a primeira vez que isso ocorre aqui, entre Bahia e Vitória, mas infelizmente já foram identificados membros da organizada do Vitória, o que é que você pode falar sobre isso? E se isso pode ter afetado de alguma forma a equipe hoje? Olha, sinceramente eu nem estou inteirado dessa situação que aconteceu, a gente está totalmente focado aqui, mas lógico, eu sou totalmente da paz, e a violência jamais é justificável. O seu Vitória enfrentou a ABC duas vezes aqui, onde eles ficaram um pouco mais com os blocos mais baixos, e lá eles vão jogar em casa, evidentemente que querendo a Vitória, pois se conseguirem isso, garantem praticamente a vaga. O que é que você aguarda já desde já nos vestiários, para montar esse time para o próximo jogo, próxima semana, e conseguir a Vitória lá fora? Exatamente, lógico que a gente queria muito a Vitória hoje aqui, tivemos as chances de sair vitoriosos aqui hoje, não aconteceu, mas é como você disse, a gente analisar, montar a estratégia durante a semana, bater muito em cima, mais do que nunca, dar moral para esses atletas aí, que terminaram o jogo tentando até o último minuto, infelizmente não aconteceu, e da nossa parte como comissão técnica, explorar e tentar fazer com que os espaços, as dificuldades que o ABC tem, principalmente lá que eles vão jogar mais em transição, a gente precisa ser um pouco mais agressivo, um pouco mais letal, nas oportunidades que a gente for criar lá. Bucy, técnica e taticamente, você é um cara que cobra muito do seu elenco, isso é nígido, para a gente que te acompanha há um bom tempo, a gente sabe, e psicologicamente, o que fazer para passar aquela tranquilidade para os caras, porque para a semana vai ser uma guerra lá em Natal? Bem, eu acho que a gente passou por tantos momentos difíceis, desde essa minha chegada aqui, a gente tem se fortalecido muito mentalmente, por todos os momentos que a gente passou de dificuldade, esse é mais um momento, é como eu falei em uma entrevista anterior, no primeiro momento a gente estava brigando por rebaixamento, no segundo momento brigando por classificação, e nesse momento a gente está brigando por acesso, então todo mundo aqui está consciente disso, sabe da responsabilidade, mas não está faltando entrega, não está faltando dedicação, não está faltando compromisso, e a gente vai construir novamente uma semana com muito trabalho, com muito respeito, com muita dedicação, para quem sabe que vai ser um jogo difícil lá, mas que só a vitória nos interessa. Bússi, você falou do Rafinha, que sentiu logo no início do jogo, e durante os 90 minutos, ele mostrou em alguns momentos, em algumas arrancadas, que realmente ele estava sentindo ali aquela coxa direita. Além do Rafinha, o Marco Antônio também mancou muito durante o jogo, depois ele conseguiu dar sequência. Nos vestiários agora, após o final da partida, como é que está a situação desses jogadores, chegaram a falar alguma coisa com você, preocupa para o próximo jogo? Bem, a gente vai conversar ainda com o departamento médico, e aí se interar melhor de como foi, se foi uma situação grave, o do Marco Antônio foi o tornozelo, e do Rafinha foi mais uma situação muscular, então a gente vai tentar entender com os nossos médicos, com o pessoal da fisioterapia, para que a gente possa ter todo mundo pronto para o próximo jogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.